e agora vem o grande segredo bom a primeira telha você tem que entender que a primeira telha vem no sentido contrário tá outro detalhe passa sempre um pouquinho não deixa cem por cento que senão a água acaba pegando aqui tá isso aqui é para cortar nos quadros bonitinho então vamos lá não tenha pressa tá lembrando que isso aqui é uma ferramenta perigosa onde você tem que tomar todo o cuidado meu estilete também não é lá uma brastemp né aí ó eu cortei aqui que que eu faço bem aqui agora tá e coloco aqui ó não vai resolver né faz bonitinho e faz bem feito faz para ficar top agora que começa agora que começa a ficar legal sempre que você for colocar aqui primeiro tem que cortar depois eu tiro ó faz isso aqui ó sobrepõe a tela aqui ó alinhamento é esse aqui a pontinha aqui da telha tá pontinha esse alinhamento porque isso aqui asfáltico no sol vai colar embaixo também vai colar essa parte aqui tá vai colar aqui então você vem aqui ó a linha mais ou menos no meio onde você quer olha que legal ó é meio que isso aqui ó você pega aqui ó e agora você vai isso aqui é uma coisa que não tem como fugir né o meu vai dar corte toda hora porque o meu é o meu tá no cantinho então não tem pra onde eu vou eu tenho que me virar aqui nos 30 tá onde foi que eu botei aqui ó passo a passo a gente demora executar porque tá ensinando né agora aqui ó esse é o detalhe que eu quero falar para vocês que eu considero importante vai ver vai pegar aqui vai tirar tá ó não esquece isso aqui tá isso aqui ajuda depois com o tempo você vai ver que vai ficar preso agora qual é o segredo ó vou alinhar por aqui ó lembra que eu falei que a gente tem que pinar ele por aqui exatamente porque aqui ó a subcobertura cobre a manta a outra manta cobre ele aqui ó ele não fica aparecendo tá vendo ó ó vou colocar aqui certinho tá ó o meu alinhamento ele tá por aqui pra ficar esse efeito tijolinho né aí eu venho aqui agora de novo eu vou fazer isso ó e aí eu já vou travando também a a manta lá embaixo tá ó tô colocando três tá aí ó nosso compressor ligado aí ó silencioso ó ó aqui vem aqui mesma coisa sempre sempre a direção é essa e aí o que você vai fazer sobrepôr aqui e esse aqui ó ó ó esse aqui vai dar um cortezinho lá todos vão dar corte tá pessoal é aqui que mora o detalhe é aqui que você não pode cometer erro tal na hora de fazer o alinhamento então nós vamos fazer isso até chegar lá em cima e vocês vão acompanhando aí com a gente e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.